Olá de novo, bom dia de novo, vou dar início do segundo período e vou continuar a minha explicação, como eu havia falado anteriormente, tá? Conforme os alunos forem chegando, vão tirando as dúvidas de vocês, tá? Vamos esperar mais um pouquinho os students. Estava explicando para vocês sobre o uso do FOR e do SINCE, né, no segundo momento, e na última atividade, a gente estava, é, nós estávamos, né, e como é que ficaria a frase com o FOR e com a frase com o SINCE? Nice that made. Né? Encheu. Professor, eu só ganhei um ponto de conceito? É, eu dei um de presença e outro um ponto na entrega das atividades. Ué, você ganhou só meu ponto. A entrega das atividades. Alunos que me entregaram a atividade do terceiro trimestre, aí eu fui anotando na planilha... Eu não estava mandando, não? No meu e-mail não tinha, não. No meu e-mail só tinha, realmente teve alunos. Muitos alunos do nono que me deram, outros não. Muitos. Tem pouquinhos alunos que assistem a aula da SINCE? Cadê que eu vou entrar aqui? Bom, a maioria me entrega. Não é a Amanda? É English 70? É. Nem é esse, nem. Aqui, ó. E aqui um... Peraí um minutinho aqui. Vai ter... É porque a única matéria que eu fiquei com... Certo, eu fiz alguma coisa. Aí eu achei estranho. Eu fui fazer esse ponto e vi que você tinha ganhado um pouco. Por isso que eu falo, gente. Eu não passei trabalho. Peraí, eu só vou ajeitar aqui, ó. Eu não passei trabalho. Não passei nada que iria exigir tempo. Só pedir pra vocês entregarem o material. Que era só... E eu praticamente dou as respostas pra vocês. Então, é só vocês copiarem, pegarem as respostas da aula. Praticamente eu dou tudo. E me entregar por e-mail. Por isso que eu falo, gente. Quando eu estiver dando... Peraí. Tô publicando aqui pra poder enviar. Tá, agora foi. Por isso que eu falo, gente, aproveitem. Que eu tô dando já a resposta e já vai anotando. Porque pelo menos é menos um trabalho pra vocês. Ah, professora, mas eu não venho na tua aula, porque eu tô com problema de internet. É que às vezes o aluno me pega, manda pra mim recado que não pode, porque tem algum imprevisto. Assistem a aula no gravado. Tem aluno que não vem aqui, porque tem problema, né? Mas assiste a aula no gravado e coloca o nome lá e me entrega atividade. Porque existe N situações. Eu nunca falo que tem nenhuma aula. Então, foi o que eu falei com vocês no início do terceiro bimestre. Que seria um ponto da presença e o segundo ponto da entrega das atividades. Então, os alunos que me enviaram por e-mail, entendeu? Eu fui anotando na planilha e colocando. Então, vê se nesse quarto bimestre vocês entregam. Entendeu? Se eu tenho quatro encontros com vocês, de quatro a cinco encontros semanais, Quantos e-mails vocês vão ter que enviar pra mim, né? Então, é um ponto fácil. Porque eu não passei trabalho. Vocês vão fazer pesquisa. Aproveitem esse período pra pegar as respostas. Porque eu praticamente estou dando as respostas pra vocês. Então, aproveitem. Bom, então vamos lá. Aqui nós falamos, né? Sobre o uso disso aqui, né? Já corrigi. Aí agora a gente vai estar falando dessa página aqui. Essa parte aqui já é pessoal, né? Eu vou estar falando a tradução pra vocês e vocês... Porque aqui era pra vocês fazerem em grupo, né? Em dupla, né? Em partner. Mas como a gente não tem como fazer, eu vou estar fazendo a tradução pra vocês. E vocês vão colocando. De acordo com a sua resposta. Então, vamos aqui. Aqui você tem... Ou seja, eu tenho estudado inglês desde quando eu era jovem. Criança, né? Vamos dizer assim. E você? O que você tem feito desde quando você era mais jovem, né? Eu preferiria colocar child aqui. Nem botar young. Porque vocês já são young, né? Então, aqui... Vocês podem aqui colocar diversas situações. Since I was very young. Aqui no caso. Desde quando eu era criança. I have... Vamos ver. Uma coisa que vocês possivelmente devem fazer. Ah, play de game. Ah, eu tenho jogado game, né? Desde quando eu era criança. O que você tem feito, né? Por cinco anos. Ah, eu tenho praticado inglês, um exemplo. Porque eu comecei o curso de inglês. Estou fazendo aí. Fica ao critério seu aí. I have since the beginning for this year. O que você tem feito que você iniciou este ano? Pode ser estudado online, né? Vocês podem botar assim. I have studied online since the beginning for a year. Ou seja, eu tenho estudado online desde o início deste ano. Podem colocar aqui, né? Que é uma coisa que aconteceu esse ano. Se for alguma outra coisa diferente, aí vocês ficam a critério de vocês. O que vocês têm feito em poucos dias? I have worked. Eu tenho trabalhado at company. Eu tenho trabalhado nesta companhia. Apesar que vocês são jovens, né? Não vai ser work. Pode ser praticado meu inglês. Um exemplo. I have practiced my English for a few days. Ah, eu tenho praticado meu inglês por poucos dias, né? Agora, o que você tem feito por um longo tempo? Aí fica a seu critério. Ah, I have... Pode ser o do primeiro daqui, né? De jogar. Porque eu acho que acredito que muitos jovens da idade de vocês manipulam jogos. Pode ser. Ah, eu tenho praticado... Eu tenho jogado videogame por um longo tempo. Pode ser também, tá? Eu estou dando algumas ideias aqui que vocês podem estar fazendo. Eu vou colocar aqui a frase. Espera aí. Compartilhar a outra tela com alguns modelos aqui de frases aqui. Vai ficar mais fácil. Vou olhar no meu livro aqui que eu não vou conseguir visualizar. Eu vou colocar a resposta sugestiva. Quem quiser colocar diferente, pode colocar, tá? Aí, na letra A, Ah, eu tenho... Desde quando eu era mais jovem. Aqui nesse caso aqui, mais jovem, né? Eu tenho... Seria legal botar child. Vou botar played, tá? Played. Videogame. Eu tenho jogado videogame desde quando eu era criança, que é uma coisa que eu acredito que muitos fazem, né? O que você tem feito por cinco anos? What have you done for five years? Pode ser... Pode ser... Pode ser... Study at... Study at... Study at English. Eu tenho estudado inglês, né? Por cinco anos. Vocês estão no nono ano, né? Deve estudar até menos, né? Mas... Quem quiser colocar diferente, pode botar. Aqui eu dei a ideia da aula online, né? Study at online. Eu tenho estudado online desde o início do ano. Quem quiser botar diferente, pode botar, tá, Pipo? O que você tem feito em poucos dias? Eu não me lembro qual foi a frase que eu coloquei. Eu vou colocar ouvido... Vou colocar aqui, ouvindo música, tá? Quem quiser botar diferente. Pode botar. Outra ação que você tem feito. Eu estou colocando aqui sugestões. Se você quiser colocar diferente, estou sendo bem repetitiva, para vocês não esquecerem isso. O que você tem feito por um longo tempo? Pode ser... Deixa eu ver aqui. Um verbo que talvez todo mundo faça. É arrumar a casa? Pode ser, né? Arrumar a casa. Não, nem todo mundo faz isso. Vou botar... Player de vídeo. Video game mesmo. É uma coisa que muitos jovens fazem, né? Player de a video game. Pode ser aqui também que eu coloquei igual, né? Porque é uma coisa que muitos jovens fazem, né? Tá? Então, quem quiser colocar diferente, repetindo mais uma vez, sendo repetitiva, vocês podem botar diferente, tá? Então, vamos compartilhar lá. Bom, aqui, gente... Bom, aqui, gente... Eu marquei com vocês... Até a página 13, né? Não, a página 12. Deixa eu anotar a galera que tá aqui. Aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a expressão from e a expressão to, né? O que que seria essas expressões aqui, né? De, até, tá? Porque o from, quando a gente usa o from, é da onde vem, né? Da onde partiu, né? De, de tanto, até, tanto. Não é isso? O from e o to é até. Então, aqui seria de, até, tá? Por exemplo, eu quero dizer... Ah, façam... De um até vinte. From one to twenty. Né? Então, de tanto até tanto. Tá? Então, aqui vocês podem colocar aqui. Porque aqui foi quando iniciou e até terminou, né? Então, vocês podem colocar aqui nessa... Deixa eu ver aqui. Não, não, acho que não tem mais ninguém. Tá, beleza. Aí, aqui na number two... Na number five, sorry. Vamos ver aqui a frase aqui, ó. I still live there, né? Eu ainda vivo lá. Aí, ó. Na segunda, I don't live there anymore. Ou seja, eu não vivo mais lá. Né? Aí, aqui tá falando aqui, ó. Aqui, o from, o to, ele... Como eu falei, a tradução, ele vai o quê? Determinar, né? Quando iniciou e quando terminou. Aquela ação. Tá? Ó, aqui tem alguns exemplos aqui. Ó. Aí, aqui, depois da leitura, vocês vão relacionar de acordo com os significados aqui. Vamos tentar fazer uma que ficou... Não ficou bem explícito. O que vocês vão fazer aqui? Ó. I live in Cuiabá from 2000 to 2006. Ou seja, eu vivo em Cuiabá, né? Vamos dizer assim, inicialmente... 2000 começou e em 2016. Dá pra entender que ela não está mais lá. Né? Então, eu vivi... Até fiz a tradução errada. Eu vivi em Cuiabá de 2000 até 2016. Ou seja, a pessoa don't live there anymore. A pessoa não vive mais lá. Então, aqui vai ter que ser o 2. Tá? I have lived in Cuiabá since 2000. Ou seja, eu tenho... Olha a diferença. Eu morei... Até fiz a tradução diferente. Eu morei em Cuiabá de 2000 até 2016. Agora, quando a gente vai ler aqui, ó. I have lived in Cuiabá since 2000. Ou seja, eu tenho morado em Cuiabá desde 2000. Né? Então, ou seja, quando eu falo que eu tenho morado ou eu tenho vivido, tanto faz, em Cuiabá desde 2000, dá pra entender que a pessoa is still live there. Que é a pessoa que ainda vive lá. Então, nesse caso aqui, vai ter que ser o ano. Vai ter que ser um. Vocês entenderam mais ou menos o exercício? Então, é quando se findou a ação e quando continua a ação. Né? Aí, aqui, ó. Então, I have lived in Cuiabá for 16 years. Ou seja, eu tenho morado em Cuiabá por 16 anos. Então, dá pra entender que ela ainda continua morando lá. Tá? Em Cuiabá. Então, aqui vai ter que ser um. Né? Então, vocês viram que aí usou muito sim se for, né? Bom, agora, aqui na number 6. Já aqui na number 6, a gente vai usar o quê? Todos eles aqui. De tanto, até tanto, por e desde. Então, vamos ver de acordo com a fala aqui dos personagens. Aí, a gente vai... Vou colocar até que página pra vocês. Até a 12. Hoje, se der tempo, acho que vai dar, vou ficar falando sobre superlative plus present perfect, tá? Então, vamos aqui. Na primeira, ficou assim. I moved... Eu me mudei, né? To Rio de Janeiro in 2012. Ou seja, Eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2012. I lived there until 2015. Ou seja, Eu moro lá... Ó, Eu morei lá, perdão. Eu morei lá até 2015. Now, I live in São Paulo. Então, qual eu vou usar aí nesse caso? Nesse caso aí, eu vou ter que usar o from you to. Por quê? Porque aqui ela tá delimitando quando ela viveu e quando ela saiu de lá. Então, aqui nesse caso vai ser o from you to, né? Então, ficou aqui, ó. She lived in Rio de Janeiro. Ou seja, Eu morei no Rio de Janeiro, ó. Ou seja, Dá pra entender que ela morou e não mora mais. Então, vai ficar 2000 de 2012 até 2015. Então, se encaixou muito bem aqui o from you to. Já aqui na little be, ó. Vamos tentar fazer a little be aqui, ó. I moved to Rio de Janeiro in 2012, né? Ou seja, Ela morou no Rio de Janeiro em 19... 2012. I still live here. Eu ainda vivo lá, né? Vivo aqui, né? Lá, não. Vivo aqui. Então, aqui, analisando a frase, dá pra entender que ela ainda continua morando lá. Só que a ação, ela iniciou em 2012. Então, nesse caso aqui vai ser o sims. Também pode ser o for também, né? Vocês podem colocar. Ela vive lá aqui de 2012 pra cá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ela vive no Rio de Janeiro por oito. Aqui tá quatro, né? Mas é oito. Então, aqui, né? She has lived in Rio de Janeiro since... Então, ou seja, eu tenho morado no Rio de Janeiro, ou eu tenho vivido, ou eu moro no Rio de Janeiro, né? desde 2012. Ou for four years, ou por quatro anos, né? No quatro. Aqui, aqui não é quatro, aqui vai ser oito, tá? Vamos acertar aqui, que lembrando que o livro aqui tá... não tá atualizado aqui. Então, vamos continuar aqui, ó. Ó, aqui, já vai mudar, ó. Né? I started, eu comecei, né? Eu comecei no emprego, né? Working, aqui não é trabalhando, não, tá? Aqui vai ser o substantivo, no trabalho. Eu comecei a trabalhar for this, para esta companhia em 2013. I quite, ou seja, eu saí, me demiti, né? In 2015. Ou seja, a ação, ela iniciou, né? Aqui, em 2013, 2013, né? E ela terminou em 2015. Então, ficou. He worked for that company from, ou seja, eu trabalhei nessa companhia no início de 2013 até 2015, tá? Então, aqui, ficou from e o to aqui. Por quê? Aqui, dá para entender que ele iniciou em 2013 e terminou em 2015. Saiu da empresa, né? Aí, aqui na little d, ó, aqui já vai mudar. Mesma frase, ó. I started working, eu comecei no trabalho, né? For, eu comecei a trabalhar nesta empresa em 2013, em 2013 e ainda trabalho lá, né? Então, sete anos. Então, he has worked for that company, ou seja, eu tenho trabalhado nesta empresa desde 2013, ou também for eight years, né? Ou por oito anos. Oito, não, sete, né? Então, até aí, tudo bem. Né? Agora, vamos agora para outra página. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Já na página 12, vai falar sobre o superlativo. Bom, superlativo, é, só para relembrar, no inglês, para colocar o adjetivo de forma superlativa, tem as duas formas, né? Eu coloco EST, essa matéria vocês viram no oitavo ano, não no comparativo, tá? Estou falando superlativo, o EST no final do adjetivo, né? E se foi regular, são aqueles verbos que não tem a regrinha. Eu vou estar falando, relembrando um pouquinho sobre eles, e se tiver mais de três sílabas, eu coloco o meu, não sei se vocês lembram, que eu dei para vocês, acho que foi no segundo bimestre, segundo ou foi segundo bimestre. vou estar falando um pouquinho sobre ele, na leitura vocês vão lembrar, caso não lembre, aí eu retomo, vamos aqui, superlativo plus present perfect, superlativo good, ele é irregular, no comparativo ele vai ficar better, no superlativo best, né? Então aqui no caso a gente vai falar só superlativo aqui, tá? É o melhor amigo que eu já tive, esse já tive vai ter que ser present perfect, porque dá para entender que você foi amigo dele e ainda continua sendo amigo, então, que eu já tive, né? a segunda aqui, participating, participei, né? In the Paralympic Game, nos Jogos Paralímpicos, was the most, ó, foi o mais, ó, foi o mais, a experiência, foi a experiência mais excitante, mais marcante, que eu já tive. Então aqui, quando o adjetivo ele tem mais três sílabas, mas eu não vou me focar nisso não, tá? Quando o adjetivo tem mais três sílabas, não sei se vocês lembram, vai ser, vou colocar o denúncio na frente, excite experience I've ever had, ou seja, foi a experiência mais excitante, mais emocionante, vamos dizer assim, tá? Que eu já tive. Aí aqui na outra, você tem o seguinte, ó, I won a good medal in the Paralympic Game, ou seja, eu ganhei uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, that was the happiest moment, ou seja, foi o momento, né, mais feliz, ou seja, que eu já tive. The happiest moment I've ever experienced, né, então foi a experiência, né, a experiência mais feliz, né, do que eu já tive. Agora, nessa atividade aqui, vocês teriam que fazer o seguinte, vocês teriam, vou fazer ela com vocês, ó, sorry, completar aqui de acordo, né, com as experiências de vocês, tá? Vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, enquanto eu vou acompanhar aqui no meio, porque quando eu for compartilhar a whiteboard, não vai dar pra gente ver aqui. Então, peraí. Deixei o... Bom, aqui nessa atividade, eu vou colocar, vai ser da mesma forma como a outra. Eu vou colocar suggestions, answer, vou colocar respostas sugestivas, e vocês vão acompanhando aí no livro. Na 7A, tá assim, tá? É, o melhor livro que eu já li. Eu vou botar, é, umas sugestões aqui, tá? Qual foi o melhor livro que você já leu? Aí você coloca aí. Eu vou botar a Bíblia, tá? Quem quiser botar diferente, ó, Holy Bible, tá? A Bíblia, pra mim, né? Is the best book I've ever had, read. Ou seja, a Bíblia, the Holy Bible is the best book I've ever read. Ou seja, é o melhor livro que eu já li. Aí vocês botam outro exemplo aí de vocês. is the most important TV program I've ever watched. ou seja, seria o programa mais entediante pra vocês. Aí, no caso, aí vocês veem eu vou colocar um aqui. vou dar um exemplo. Você tem talking show, você pode botar, vou botar Big Brother. Aí quem quiser botar diferente, ah, não, eu acho Big Brother legal. Aí, é com vocês, tá? Estou só botando uma sugestão aqui. Big Brother Brasil is the boring TV program I have watched. Big Brother Brasil, pra mim, é um programa chato. Aí, vocês veem o que vocês coloquem. A comida. I've a real kind of food I ever tried. Ou seja, a pior comida que você é, que você já experimentou, né? Try it. Né? Você já experimentou. Eu, é, não sou muito fã de, depende do, da comida, mas eu não gosto de seafood, que seria frutos do mar. Tem determinados frutos do mar que eu não gosto. Por exemplo, Lula, eu não gosto. Então, eu vou colocar aqui, ah, esse tipo de alimento aqui que eu não gosto. Experimentei e não gostei. fruto do mar pode ser também camarão, lagosta, tá? Mas eu vou botar aqui que eu não gostei desse aqui, tá? Mas vocês podem botar de diferente. E the most person, a pessoa mais inteligente I've ever talked to, a pessoa mais inteligente que você já conversou. Bom, eu já conversei com várias, mas eu vou colocar aqui uma pessoa especial, pessoa mais inteligente, vou botar aqui um nome aqui que vocês não conheçam. James Billy, essa é a pessoa que eu conheço, aí vocês podem botar outro nome aí, tá? Pessoa mais inteligente seria the most intelligent person I've ever talked to, tá? A letter we A letter we seria melhor cantor que você já ouviu. Vou botar James Brown, exemplo. James Brown, aí você vai botar outra pessoa aí que você acha aí. James Brown is the best singer I ever had, tá? Aí fica seu critério, tá, gente? Letter F, is the most beautiful place I ever been to, o lugar mais bonito que você já viu. Aí vou botar aqui France, tá? Aí vocês podem botar outro lugar. France is the most beautiful, bota Rio de Janeiro, fica seu critério. place I ever been to, tá? D is the tallest person I ever seen. A pessoa mais alta que você já viu. Aí no caso eu vou colocar aqui my cousin, né? Eu tenho um primo, ele tem dois metros e dez, então pra mim é a pessoa mais alta, que eu já vi. Aí vocês podem colocar, né? Podem colocar é diferente, tá? Nessa questão aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aluno aqui. Antes de eu terminar essa questão aqui. Acho que todos estão, né? Tá? 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 Estou distoindo. Deixa eu anotar aqui rapidinho, senão eu vou esquecer. Aqui no caso, na letter weight seria o presente mais estranho que você recebeu, né? Que seria we yes present. I've ever... O presente mais estranho que eu já recebi é perfume. Já percebi um perfume mais estranho que eu já recebi. Eu acho que eu nunca recebi presente estranho. Eu também não. Aí depende... É, eu nunca recebi presente estranho. Vou dar um exemplo aqui. Não vem nem na minha cabeça. make-up. Já tem algumas maquiagens que são realmente esquisitas. Como que bota nenhuma? Nenhuma? Never. Nunca recebi, né? É, bota never aqui. que eu também nunca recebi presente estranho. Aí pode ser de acordo com a opinião de vocês, tá? Porque, por exemplo, James Biller vocês não conhecem, né? O programa Big Brother Brasil pode ser bacana para você, mas para mim não é. Depende, né? Vai depender do que você for responder aí, tá? Vou fechar. Professor, tem mais perguntas aqui que eu não respondi, porque eu não lembrei de nenhum. É, aí você bota o tracinho, bota um tracinho, porque eu já vou, quando você enviar para mim, eu vou entender que isso não aconteceu com você, né? Bom, gente, a gente praticamente está encerrando, falta dois minutos para encerrar a aula, tá? não esqueçam de enviar as atividades de vocês, tá? A gente está praticamente, o quarto mestre iniciou praticamente na semana passada, né? Que eu iniciei o módulo, aí vocês não esqueçam de estar enviando para mim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando ou no chat da escola mesmo, vocês podem mesmo lá na plataforma colocar as perguntas de vocês, ou podem procurar aqui no privado mesmo, não tem ou não, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula, tá? Que está faltando um minutinho, não quero fechar a aula assim, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá bom? Então, bye-bye!